Olá pessoal, seis horas, o sol se pondo e o radar aparecendo no horizonte da tua tela. A partir de agora, teu fim de tarde fica mais pleno com boa música e muita informação. É só te seguir ligado com a gente pelo sinal digital da TVE ou te conectar pela internet no nosso streaming. tve.com.br é o endereço, é só entrar no site, clicar na aba TVE ao vivo e pronto. A gente invade o teu dispositivo móvel mesmo que tu esteja mais além do Mampituba. E no programa desta segunda tem a agenda cultural de eventos que rolam entre hoje e quarta-feira no Estado. A gente vai falar ainda sobre a festa literária da periferia que rola neste domingo na zona norte de Porto Alegre. No Seleção, tu confere cinco bandas que seguiram fazendo sucesso mesmo mudando o vocal. E pra fazer o som nosso de cada tarde no palco do radar hoje, um dueto infernal. Carrossel diabólico, é com vocês, guris. Anjo Gabriel Anjo Gabriel Aguardava impaciente Pela chegada do cavaleiro negro Mau Cunhã Mau Cunhã Mau Cunhã Mau Cunhã E aí O contador de Paneiros e Rochosa Com poucos corpos Sorte ou hein Acabouci o nosso patirismo Acabouci o período da reta do patrão Seu plano de contra-ataque é limba de nível Forjados a fogo, coragem e esperança, cavalgaram até sumir entre as nuvens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E neste final de semana tem festa e literatura lá na Zona Norte de Porto Alegre, a Festa Literária da Periferia. Um evento com entrada franca que rola lá no Sarandi. Quem fala mais a respeito disso são os produtores da iniciativa, a Bianca Maduel e o Ismael Franco. Tudo bem, gente? Oi, tudo bom? Tudo bem. Vamos começar falando sobre o coletivo, né? O coletivo, qual é a missão do Rede de Leitura? O Rede de Leitura tem por missão espalhar a literatura por Porto Alegre e Rio Grande do Sul inteiro, né? É, democratizar a leitura, né? Então, nós possuímos bibliotecas comunitárias espalhadas em Porto Alegre, região metropolitana, né? Que a gente faz esse serviço aí ligado à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. São quantas as bibliotecas hoje, Ismael? Nacional são 112 bibliotecas. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem sete bibliotecas dentro do coletivo. E a Festa Literária da Periferia já é a segunda edição, né? Essa é no Sarandi. Onde é que rolou a outra? Como é que foi? Faça um balanço da primeira aí pra gente. Ano passado foi lá na Lomba do Pinheiro, lá na Vila Mapa. E esse ano vai ser no Sarandi, na Praça Oliveira Rolim, na Toledo Pisa. O que vocês visam aí com essa edição? A ideia é democratizar mesmo, né? E a literatura periférica. A gente descentralizar essa leitura, né? Esses espaços literários dentro da cidade de Porto Alegre. Vamos falar então sobre essa programação, né? Ela é vasta, né? Então, vamos por partes aí. Começando sobre a mesa, né? De escritores. Como é que vai rolar? Quem é que vai fazer parte? Que temas também vão estar sendo discutidos nessa mesa aí de escritores? Quem vai participar da mesa é os escritores aqui de Porto Alegre. Marcelo Silva, Ana dos Santos, Atena Beauvoir e a Lilian Rocha. Todos escritores periféricos, justamente pra falar sobre essa literatura e mostrar pras pessoas que moram nas periferias que sim, a gente pode escrever e a gente tem esse direito e falar sobre isso. Além disso também, né? Tem peça de teatro, tem performances que vão estar rolando lá no domingo, né? Quem é que vai estar se apresentando lá pro público? Então, como peça de teatro, a gente tem o coletivo Nômade, né? Com a peça, vou confirmar aqui, é Junho, Uma Aventura Imaginária. E também temos o teatro na caixa. E mais o sarau, né? Eu queria que você falasse sobre esse sarau, como é que é esse coletivo que vai participar desse sarau aí que vai acontecer também no dia. O sarau é uma atividade que a gente faz uma vez por mês lá no coletivo onde a Biblioteca Comunitária Girassol está inserida, que é o Coletivo Conceito Arte. É uma marca registrada do coletivo, esse sarau. E é justamente pra levar esse acesso à cultura, pra fazer essa recentralização da cultura na periferia. E a gente vai reforçar isso colocando o sarau na programação. Vocês participam do sarau, vocês dois também? Sim. E que obras, assim, vocês recitam lá? Que escritores? Ah, literatura marginal, geralmente, né? A gente pega muito o Sérgio Vaz, que é o clássico da literatura marginal. E agora temos o Guerreiro Poeta, escritor daqui, Gaúcho. Que vai estar lá, né? Que vai estar lá também fazendo apresentação. Vai estar lá também, mandando ritmo e poesia pro pessoal, né? Isso, isso. É, que trabalha bastante com a questão teatral também. Também, né? Na performance dele tem o teatro envolvido e o rap na inclusão também. Já que falamos aí no rap, né? Vamos falar então das atrações musicais. Quem é que vai estar fazendo a festa lá? Então, a gente tem o Suburbo Black, né? O Vinícius Brasil, né? Que é o Guerreiro Poeta. E pra finalizar o evento, a gente vai enrolar uma roda de samba, né? Com o Samba 4+. Pra fechar o Chave de Ouro lá. Chave de Ouro. Gente, maravilha. Então, vamos chamar o pessoal aí pra participar, né? Tudo de graça lá no Sarandir. Exatamente. Faça o convite. Esse domingo, dia 24, a partir das 15 horas, na Praça Oliveira Rolim. Lá no bairro Sarandir. Estão todos convidados. O evento é gratuito e aberto. Venham, gente. Parabéns aí, né? Ao Rede de Leitura, promovendo a leitura como um direito social. É isso aí, pessoal. Valeu. Todo mundo convidado, então. O Radar vai pra um rápido intervalo e já volta com a Agenda Cultural Entrevista e mais música com a Carrossel Diabólico. Fica por aí. Fica por aí. E pelas calçadas celestiais. Foi empastonado por uma região de lanceira. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí. As trombetas rompem o silêncio para dar as boas vidas. Fica por aí. 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 Fica por lá atrás em 2016 né. O primeiro. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí. E a Sertão, a saga aí, já é uma reverência ao cangaço, né, cara? Total. Total. É, daí é uma mistura desses personagens que estão no primeiro, o primeiro álbum, passando por esse universo da Catinha. Do Lampião e companhia. Dando um pouco de voz ao Sertão. Na verdade, tem muito de narrativa na história de vocês, né, cara? Total. Nos dois trabalhos aí. Velho, e nesse terceiro aí que vocês estão lançando, vão lançar no sábado, esse novo EP, né? Isso, vai ser sábado, dia 23, vai estar direto no nosso canal do YouTube, né? Que é youtube.com.br carrossel diabólico. E também a gente vai fazer um show junto com as bandas Amargo, Moisés Velhinho e Pupilas Dilatadas na Casa Obscura, que fica ali na Garibaldi, quase esquina com a Cristóvão. Esse show, já deu uma agenda, esse show começa que horas? É de graça, né? É de graça. Ele é aberto ao público. A partir das 17 horas. A partir das 17 horas começa o evento lá. Velho, falando então sobre este último trabalho aí, né? Vocês são um duo, não usam guitarra, né? E ao mesmo tempo, foram buscar inspiração nessa narrativa aí agora no Malcolm Young, né? Do ACDC, o cara liderou a banda aí por décadas. Falem pra gente aí sobre este paradoxo aí, velho. É, gente... Falar de um guitarrista sem guitarra. Eu, particularmente, sou muito fã do Malcolm Young, não só ele como músico instrumentista, mas como a história de vida e como a banda em si se porta até hoje, assim, somos um conjunto, uma banda, uma família, né? Não tem egos, não tem o estrelismo, né? Somos uma banda e a gente faz rock. Então, eu sempre fui muito fã e no dia que ele morreu, ali em 2017, né? Dezoito de novembro de 2017, eu fiz uma poesia pra ele, mas a gente nem achava que ia se transformar em música. É, é isso aí. Transformou não só em música, como em disco, né? É, foi um... É, isso aí. Não, só virou uma música como virou uma música. Surgiu a primeira música, né? Que é o primeiro poema que o Cachaça escreveu. Que é o Malcolm Young. Malcolm Young, junto... Há dois anos atrás, provavelmente, né? Que foi na data da morte do Malcolm, né? Hoje faz dois anos. Sim. E depois disso, surgiram essas outras duas canções, né? Pra complementar aquela história, assim, né? Então, o pessoal vai poder conferir no sábado, então. Sábado disponível no YouTube e ao vivo na Casa Obscura. Beleza, gurizada. Quem que a gente vai ouvir é pra finalizar o radar? Cavaleiros. Cavaleiros. O bem-gadu. É isso aí. O radar de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que tem reprise deste programa às onze e meia da noite aqui na TVE. Fiquem com mais Carrossel Diabólico. Em seguida, tem Consumidor em Pauta. Uma ótima noite e até amanhã. É com vocês. Música Os cavaleiros do Apocalipse estão juntos novamente Cruzaram o gigante deserto de areia movediça A fúria dos vulcões As armadilhas E a artilharia de Napoleão Os cavaleiros do Apocalipse Estão mais fortes do que nunca A cada cor de sangue dentro A cada estrodo de tambor O nome Malcolm Ecoa no Olimpo Os cavaleiros do Apocalipse Os cavaleiros do Apocalipse E assim a vida segue E um dia Como um suspiro Todos voltarão a cabalgar Pelas pradarias do inferno Olimpo Legenda Adriana Zanotto